Doutor, fala um pouco sobre esses quatro jogadores, Diney, Tarraxa, Michel e Escudeiro. Qual o caso do canal deles? Escudeiro, eu tenho uma dor na região da coxa direita, provavelmente uma lesão muscular, juntamente com o Diney, também com uma dor na coxa, vão fazer o exame hoje à noite para confirmar se houve a lesão muscular ou não. Qual deles é o que mais preocupa? A princípio é o escudeiro. E quanto ao Tarraxa e ao Michel? O Tarraxa, a princípio, a suspeita maior é uma fadiga muscular, um cansaço muscular, ele tem dor nas duas pernas, teve uma melhora muito grande em relação ao dia de ontem, está medicado e vai ser reavaliado amanhã. Doutor Limpo, dependendo da lesão muscular, se essa lesão foi comprovada hoje à noite, no caso do Diney e do Escudeiro, o que é que muda em relação à previsão para o jogo de domingo? O que muda é o prognóstico. Caso exista uma lesão muscular, a gente vai avaliar a extensão da lesão e a partir daí vem o tempo de recuperação. Mas caso confirme a lesão, a possibilidade deles não jogarem, como é que é? Não, se confirmar a lesão, estão afastados. Particularmente, você tem uma lesão muscular, você não tem tempo suficiente para poder recuperar. Então, se existir a lesão muscular, estão afastados do jogo. Doutor, você tem uma noção de quantos jogadores do Vitória já entraram no DM esse ano? Nesse momento, eu não posso dizer... Brasileiro, brasileiro. Não posso dizer assim com exatismo nesse número, não. Tem sido um número alto, tem sido um número recorrente, tem alguma noção do porquê? Isso é normal, nós vamos muscular hoje em atleta, em função dos jogos, da frequência, isso é uma coisa corriqueira que faz parte mesmo do dia a dia do atleta, do jogo do futebol mesmo. E o Michel também preocupa? É, o Michel, ele tem uma hernia em região regional, é uma coisa de coisa antiga, não incomodava, no último jogo ele sentiu desconforto no local, mas está em repouso, mas a princípio não preocupa, não. E o Nino Paraíba, a gente vê ele já correndo, ele já está em fase final de tratamento, tem previsão de quando ele vai estar liberado com as atividades normais do campo? É, o Nino, ele vindo a dor na região de Pula, na Pumbalgia, fez um tratamento específico de reabilitação, está evoluindo de maneira satisfatória e logo logo para a entrega preparadora do físico.